Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu trago para você uma inspiração com três tipos de plantas para você cultivar na sua casa, ter em diversos espaços, ambientes, para deixar a sua casa com um clima mais acolhedor, mais aconchegante e muito mais bonito com a beleza natural das plantas. Então, vem comigo conhecer quais são essas plantas, saber um pouco mais também sobre as principais características de cada uma delas, como cuidar. Então, se você chegou no meu canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito por aqui, se inscreva e ative o sininho para o YouTube sempre te notificar dos novos vídeos aqui do canal. E se você gostar do conteúdo, comenta, me conta o que você achou, curta o vídeo e compartilha também com outras pessoas para que outras pessoas também possam se inspirar com essas sugestões de plantas por aqui. Já vou começar te mostrando quais são as três plantas que eu selecionei para essa composição. Então, a ideia realmente é te trazer inspiração com sugestões de plantas que você pode cultivar em um determinado ambiente da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, da sua loja, para você deixar o seu ambiente mais aconchegante, mais confortável, mais acolhedor, com todo esse aspecto que as plantas realmente promovem. Além dos benefícios, de diversos outros benefícios, como o ficus lirata, por exemplo, que tem capacidade de filtrar toxinas do ar, deixar o ar mais puro, mais limpo para a gente respirar. Então, tem diversos benefícios de ter plantas em ambientes internos. Então, aqui vai uma sugestão de três plantas bem bonitas, folhagens, para você ter em diversos ambientes que você queira. Começando, então, por uma planta clássica, o ficus lirata. Essa é uma planta incrível. É uma planta muito utilizada dentro de casa, em ambientes internos. O ficus lirata é uma planta originária da África Ocidental. Ele é presente lá em regiões tropicais, então é uma planta que gosta de calor, de alta umidade. É uma planta pertencente à família das Morace, que é um grupo grande, que inclui outras árvores, outros arbustos, inclusive a Amora e as Figueiras em geral, gente. E também a Jaca. Inclusive, se a gente observar as folhas, as folhas de um ficus lirata são parecidas com as folhas de uma jaqueira, por exemplo. Então, falando em folha, inclusive, olha a beleza dessa planta. O ficus lirata realmente é caracterizado por ter folhas exuberantes, bem marcantes, chamativas, que trazem todo esse verde bem marcado para o ambiente. Então, olha só, é como se a gente realmente tivesse uma árvore dentro do nosso espaço. O ficus lirata tem essas folhas aqui, esse é o tradicional, com folhas bem compridas. Elas também são largas. Podem passar de 30 centímetros de comprimento. Quando as folhinhas surgem ali no miolinho, na estípula, e vão crescendo, Quanto mais umidade você fornecer, mais elas vão expandir e poderão ficar maiores. Com menos umidade, elas podem ficar menores. Então, isso é um detalhe importante. Elas têm essa coloração, então, verde escuro. Elas também são brilhantes. Principalmente se elas estiverem corretamente limpas, né? Elas já estarão brilhantes. A gente não precisa passar nenhum produto para dar brilho nas folhas do ficus lirata, porque elas já são naturalmente brilhantes. Você mantendo essas folhas aqui limpas, né? Com regularidade, elas estarão já sempre brilhantes. E é importante limpar, até mesmo porque, veja bem, essa planta tem folhas bem grandes que acumulam poeira. Então, é importante limpar, até mesmo para garantir a saúde da planta, as trocas gasosas com o ambiente, a respiração da planta, né? Até a realização de fotossíntese. Então, é importante manter essas folhonas aqui sempre bem limpas. Um outro detalhe muito marcante, particular e característico do ficus lirata são essas nervuras. Então, as folhas possuem essas nervuras aqui bem demarcadas, então, né, concedendo essa particularidade na planta. Inclusive, essas folhonas aqui possuem o formato de lira, que é um instrumento musical, né, que inspirou, inclusive, o nome dessa planta. Ficus lirata, devido ao formato das folhas que lembra o instrumento musical. Essa é uma planta muito boa para o ambiente interno. Esse meu ficus lirata aqui, ele fica exatamente nesse local. É de frente para uma janela, mas é a uns 4 metros de distância da janela, porque ele está do lado oposto aqui do meu quarto, dentro do meu quarto, né? Então, de frente para a janela. E ele não recebe sol, gente. Só a luz durante todo o dia. Não pega nada de sol e ele está dando super certo. Esse ficus aqui eu comprei bem menor do que ele está hoje. Eu, inclusive, mostrei no canal há mais de um ano atrás. Ele já se desenvolveu toda essa parte aqui, ó. E está lindo, gente. Super saudável, com folhas grandes. Inclusive, eu coloquei até um tutor maior aqui, ó, para dar sustentação na planta, porque, realmente, como as folhas são bem grandes, elas acabam pesando. Então, a gente precisa dar esse suporte para a planta quando ela é mais jovem. E o caule, inclusive, é mais maleável, mais flexível. Mas essa é uma árvore. E quando ela vai ficando mais antiga, né? Mais adulta, mais crescida, o galho também, o caule, né? Vai enrijecendo, endurecendo, ficando mais firme e menos flexível. E aí, para quem sempre me pergunta, se chegar esse momento, você pode, sim, retirar o seu tutor. Mas aí, por enquanto, é que eu preciso manter. Então, está muito interessante, gente. Eu estou conseguindo cultivar essa planta somente com luz. Esse aqui é um caso de queimadura de sol, porque ela ficou no sol e queimou a folha. Então, depois disso, depois que queimou, eu coloquei ela nesse local e está dando super certo, mesmo sem receber luz. Mas, de acordo com o meu cultivo, o que eu estou percebendo é que só essa planta aqui tolera ficar com baixa luminosidade. Os outros ficos, eu já percebo que eles precisam pegar, pelo menos, algumas horinhas de sol durante o dia para ficarem bem. Mas com esse aqui está funcionando. Então, essa também é uma boa opção para você. E, geralmente, eu gosto de indicar as coisas que eu testo, que eu experimento, que eu confio e que eu gosto de transmitir para vocês com verdade. Ele também está plantado nesse vaso alto e irrigável da Brota Company que ajudou muito no cultivo dessa planta. A gente confessa para vocês que realmente caiu como uma luva. Então, foi um casamento perfeito esse vaso que também está ajudando muito no cultivo dessa planta. Lembrando que o ficus lirata é uma árvore. Ele é produzido e comercializado com o objetivo de ser cultivado como uma planta em ambiente interno, em vasos. Inclusive, é muito possível. Ele vive por muitos anos em vasos, até mesmo em vasos pequenos, desde que a gente cuide direito da planta com as condições de luz, rega e adubação que ele precisa, como qualquer outra planta. Mas se você plantar no chão, o ficus lirata pode alcançar até 20 metros de altura. Então, ele fica bem grande. Então, mantenha essa planta em vasos, caso você não possa ou não tenha um local adequado para plantar uma planta como essa direto no chão. E em vasos, o seu tamanho já fica menor, mais controlado e as raízes também já ficam mais limitadas. E uma curiosidade interessante é que essa planta representa prosperidade e boa sorte para o seu lar. Outra planta que eu selecionei foi a palmeira Licoala. Essa também é uma planta clássica, utilizada em ambientes internos. É uma planta bonita, é uma planta elegante, é uma planta sofisticada, que traz mais elegância mesmo para o seu ambiente. Ela possui, então, as folhas arredondadas, com esse verde brilhante. Elas têm as pontas aqui, recortadinhas, meio pontiagudas. Elas também são bem, assim, nesse formato de leque, né? Por isso, o nome, Palmeira Licoala, ou Palmeira Leque, porque ela realmente faz, olha, veja bem, esse movimento aqui, até meio sanfonado, né? Então, ela tem essas características. Essa minha planta, que atualmente está com quatro folhas, olha, ela não é grande, ela tem mais ou menos um metro e dez, um metro e vinte, quase. Eu cortei algumas folhas dessa planta há uns meses atrás para fazer uma limpeza, até porque algumas folhas queimaram ali no sol, então, eu precisei cortar, mas ela estaria mais cheia caso eu não tivesse cortado algumas folhas, porque eu realmente cortei umas três folhas dessa planta. Essa aqui é uma folha mais jovem, atualmente, é uma planta que é para o ambiente interno, não tolera sol muito forte, porque o sol queima as folhas dessa planta, ela gosta de umidade, só não pode ficar encharcada, e aqui eu rego mais ou menos uma vez por semana. Essa planta também não cresce muito, ela alcança até seis metros de altura, é uma planta perene, e olha só, um detalhe, é que ela possui alguns espinhos aqui no caule, então, é um detalhe para você se atentar, caso tenha crianças em casa, por exemplo, então, aqui, ela tem alguns espinhos nessa região dos pecilos das folhas, e tem que tomar cuidado mesmo, porque eles são bem afiados, e aí as folhas vão surgindo aqui, inclusive, já está surgindo uma nova folha, que em breve irá abrir. Uma outra característica é que ela, à medida que as folhas vão caindo, ou a gente vai cortando, fica parte dos pecilos aqui no caule, então, eles vão recobrindo o tronco da planta, e dando esse aspecto fibroso no caule. é uma planta de crescimento bem lento, então, ela demora para atingir uma certa altura, mas vale a pena, porque é uma planta para ambiente interno, então, você coloca no vaso que você quer, e mantém a planta ali, e vai cultivando. Uma dica também é que você coloque ela em vasos talvez maiores, ou mais compridos, mais alongados, porque assim você consegue, por exemplo, ter uma planta com um aspecto maior, mesmo que ela seja pequena como a minha, você colocando em um vaso mais alto, você vai ter uma altura maior da planta, então, assim, você vai também dando o tom que você quer para a sua decoração. Então, veja bem a diferença das alturas, o ficus lirata maior, a licuala um pouco menor, e aí a gente vem para a zamioculca, essa também é uma outra planta, muito boa para ambiente interno, essa aqui é a zamioculca black, tem também a zamioculca verde, tradicional, é uma planta pertencente à família arace, a mesma família do comigo ninguém pode, então, é uma planta tóxica, caso você lide com a seiva dela, então, caso você tenha crianças ou animais de estimação, tenha cuidado ao cortar partes da planta, mas é uma planta bonita para ambiente interno, olha só, o brilho dessas folhas, gente, além dessa coloração linda que faz um contraste interessante, como com plantas de folhagem verde, por exemplo, aí a gente já cria diferença de alturas, diferença de folhas também, e até diferença de características de folhas em geral, de formato em si, então, a zamioculca também é uma planta que precisa de pouquíssima rega, porque ela já armazena muita água aqui nesses caules, nesses bulbos, tem pseudobulbo ali também, ela tem um crescimento bem lento, isso é um fato, essa minha aqui, gente, quase não da folha nova, ela fica um bom tempo sem gerar folha nova, quando as folhas novas surgem, elas vêm com uma coloração verde, parecido com esse verde da folha mais nova da licuada, é um verde bem vivo, um verde clarinho, e com o passar do tempo e o amadurecimento da folha, ela vai adquirindo esse verde mais escuro, essa cor quase preta mesmo, então, é uma planta também muito bonita, fácil de cuidar, requer pouca manutenção, então, é uma planta boa para quem também não tem muito tempo de cuidar de planta ou acaba esquecendo. Ela também é uma planta perene, significa que você pode tê-la por toda a sua vida, dá para fazer muitas mudas, inclusive mudas pelas folhas, você pode tanto separar ali caules, pedaços de bulbos da planta e plantar em vasos separados, mas também cortando folhinhas assim, é uma maneira de reproduzir, você coloca num substrato bem soltinho, não molha demais, porque senão elas apodrecem e com o tempo vai gerar uma nova planta, então, são algumas características dessa planta que também é associada à prosperidade, então, todas essas plantas aqui, quase todas elas têm também esse significado associado à prosperidade, boa sorte, boas energias para casa, então, também é uma sugestão e você plantando também em um vaso maior, caso você queira, você também já traz esse aspecto de uma planta maior, ou mais listosa também, aí você vai escolhendo de acordo com o seu gosto mesmo. A escolha dos cachepôs também é interessante, porque na composição, você usando os cachepôs, você valoriza ainda mais a beleza, as características de cada planta, então, o uso dos cachepôs é interessante, e o ideal também é que você combine eles, faça combinação, combinações parecidas para tornar isso mais harmonioso. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado dessas três sugestões de plantas para ambiente interno. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e me conta o que você achou. Se ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço para você e até a próxima!